Hoje eu trago uma super dica pra vocês! Você quer saber como conseguir agora 10 mil moedas no PKXD, além de 20 gemas e também a tão esperada mochila de coração coreano! Olha que lindeza, gente! Então você vai me prometer que vai compartilhar muito esse vídeo com os seus amigos e claro, já deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal porque ainda vou trazer mais conteúdos assim! Então vem comigo que eu vou te ensinar! Para resgatar esses prêmios é super fácil! Você vai entrar aqui na lojinha do PKXD e rolar tudo pro lado até chegar nessa parte de inserir código! Agora preste bastante atenção para escrever certinho, exatamente assim, para receber todos os seus prêmios!